Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, lançou a nova coleção de skins. Nova coleção, né? Tipo assim, faz 15 dias que lançou e o Educoff tá postando vídeo só agora. Mas lançou a coleção aí, Naruto, né? Tem ali, ó, Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura. Mano, tá todo mundo de Naruto, o bagulho louco mesmo. Gostei pra caramba. Pra comemorar, a gente vai jogar um game aqui no Fortnite. Todo mundo junto aqui, reunido, ok? É nóis. Amigos, tô aqui com o meu chocolatinho hoje, pronto. E eu vou começar aqui, game game. Tão me entendendo? Só pra saber mesmo. Matar, ganha até a arma e quem… Eita! Eu ia explicar, mas a pressão da Naruto cai na minha frente, mano. Ah, então é você, seu coxinha? Era você que tá de novo? Era eu sim, por quê? Agora você tá com essa arma ruim e eu tô com a Scar. Eita, que… Leco! Nem deu tempo de você usar a Scar, Luquinha? Não deu tempo, velho. Cadê o Leco? Ele tava aqui? É… Tô, não. Tá assim que eu vi. Aí, Leco. Ó, o Lucas roubou só aqui, Edu. Pila… Nossa, Luquinha. Não, alguém roubou… Eu não vi nem quem me matou, pra você ter noção. Pô, é mó bom matar a Karol que ela fica… Que ela fica parada, assim, esperando. A morte chegar. Só café com leite. Como assim, mano? Ô, o Edu tá usando o hack. Ele sempre usou, você não sabia? Mano, eu tava atirando nele e não tava pegando. Olha aí. Que raiva, velho. Olha eu atirando e você não tá pegando. Pô, o Johnny nasceu atrás de mim, velho. Mas aí, vale quando conta como kill? Ah, eu acho que conta, né, Edu? Tô assim… Costinha de nascença. Ah, falou você, né, Leco? Toda hora que eu me matou. Caramba, mano. Enquanto você tava rindo aqui, o Johnny ressuscitou e teve vida infinita. Não, foi porque eu matei… Eu matei foi a Karol ali, aí eu ganho mais vida aí. Ô, Karol, sua pilantra! Ah… Ela ganhou minha kill, Edu? Como assim? Ai! Mano! Tá vendo, Leco? Valeu, Johnny. Tava precisando… Ai! Obrigado, Leco! Esse aqui não recupera shield quando mata, né? Não. Até porque não tem shield. Sim. Eita! Nossa! Que isso? Foi matança total aqui, filho. Cê é louco. É que a minha arma tava quente já. Essa é a desculpa. Tá, e agora? Cadê o… Pô, eu não tô encontrando ninguém, mano. O Leco tá na frente, esse pilantra? Cê tava falando o que eu faço aí. Ai! Olha, o Lucas! Escondidinho! Safadinho, hein? Por que ele não morreu até agora? Nossa, mano! Que raiva do Lucas! Eu morri? Ah, caralho! Eu matei! Pô, é aqui que a gente vê os maiores traiçoeiros do rolê. Ah, não, Edu. Ah! Mano, eu não consigo essa… Essa doze merda, mano. Eu preciso chegar perto de alguém. Qual doze? Valeu, Luke! Apoio, Up! Ah, é verdade. Tô com ela, Leco. Vem aqui, vem aqui. A gente troca, vai. Ah, caralho, me matou de novo. Não é possível. Ah, me mataram a minha kill! Valeu, Lucas! Só um, Edu! Ai, que que é isso? Não! Valeu, Edu! Cê ganhou um tio, tio! Um tio, tio! Um tio, só! Quase foi. Ah, não é possível! Que raiva! Ok, essa arma é muito ruim, velho. Não! Mano, eu odeio doze. Não! 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 Você tá na doze ainda, Leco? Nossa, meu! Cê que matou, Carol! Foi! 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 Eu me abaixei. Vem aqui, ó! Abaixa aí! Abaixa aí! Abaixa aí! Peraí, eu ia abaixar, né? Ai! Nossa, buguei! Buga mesmo, Leco! Tô louco! Tô louco! Não! 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 Ele roubou a kill e me matou de pilantra! Sério? Aham! Ai! Que susto! Ai, ai, ai! Tô empatado com o Leco, velho! Eu não tô acreditando nisso! Gente, eu tô ali também, no ranking, viu? Empatado ali! Ah, não! Ai, ó! O Luquinha! Não te contou nada! Mano, agora é explosão! Ferrou, ferrou! Lucas, você tá tão quieto, velho! É que eu tô concentrado, vocês não têm noção! Nossa! É o Edu! Nossa! Que raiva, velho! Mas é que eu não tava! Edu, olha quantos pontos ele já tá ali, mano! Não tá! Ah, não acredito! Qual... Ó o louco, os caras tão... Não creio, Manito! Não creio? Não creio! Que raiva! Ai, que raiva! Ai, que raiva! Ai, que raiva! A Carol me matou de novo! Não! Eu não... Eu... Eu ia ganhar! Eu... Nossa, eu matei o Edu e o Leco! Nossa! Ela roubou minhas duas kills! Ô, Leco! Brigadão, mano! Valeu, velho! Ah, por que que vocês tão falando de kill, velho? Eu roubo a arma de vocês? Não, é matar, cara. Ah, mano. Mano, eu acabei de renascer, velho. É. Meu, o que é isso? Ah, não! Caramba, velho. Mano, eu não tô achando ninguém, velho. Tá tudo pro outro lado do mapa. É, eu também. Tô andando aqui. Ô, Leco, eu achei vocês. Para aí pra gente matar. Não precisa não, que eu já ganhei a Luquinha. Ah, não, velho. Mal, caralho. Quer jogar de novo? Mais uma? Só mais uma assim? Com certeza. Pô, nesse mapa que eu domino, gente. Vocês não tá ligado? Eu vou jogar na cautela. É isso, velho. Quando eu jogo na cautela… O cara nasce atrás de mim, velho. Meu Deus, velho. Quando eu jogo na cautela, o bagulho é louco agora, gente. Queria falar não, mano. Queria falar não e o Edu morre, tá ligado? Queria falar não, mano. Eu tô na cautela aqui agora. Ele quase morreu. Não, quase não é morrer, né, Carol? Ah, mas é quase. Então, né, Edu? Ferrou. Nossa, Leco. Valeu, Edu. Seu pilantra. Eu tô jogando na cautela, mano. Eu não morri pro Johnny, pelo menos. Pô, louco. Mano, eu fritei o Lucas. Foi você que me matou, Lucas? Que triste. Ah, tu tá escondidinho, né, Johnny? Nossa, sim. Não é o Johnny, não. O Johnny me matou. Não, mas ela tava tirando em mim. Ah, mano. Não morreu. Mano, o que que acontece? Que eu não acerto o último tiro. Como assim? O Johnny tá só me matando, velho? Johnny, sai daqui, seu satanás. Escondido. Nossa, o Johnny incorporou aqui. Ele matou duas vezes em seguida, velho. Não, ele tá incorporado, mano. Chamou o sobrinho dele mais novo lá. Não sei eu que tô chegando não, galera. Tá ligado? Pô, valeu, Carol, mano. Eu tava precisando, mano. Olha isso. Não morre, velho. Lucas, fica parado aí. Eu vinguei, viu, Johnny? Obrigado, obrigado. Ah, mano. Não é possível. Ele morreu ainda, velho. Mano, eu tô tomando tiro. Nada a ver. Foi eu, eu. Nossa, Johnny! Sai, Johnny! O Johnny tava caindo com o meu jogo. Eu falei que eu ia jogar na cautela aqui. Ele tava caindo com o meu jogo. Mano, eu quero toda hora pegar a costa aqui, velho. Não dá. Eu tô quase morrendo. Vai! Vai! Obrigado, Carol. Obrigada, Rafa. Sai! Nossa, Johnny! Valeu, velho. Que louco, moleque. Eu comecei a atirar primeiro. Matei o... Era pra me matar. Mano, eu não sei se fica parado ou se eu vou atrás dos outros. Porque se ficar parado, eu não faço kill. Se eu for atrás dos outros, eu morro. Fica parado de mim, cara. Se eu vou atrás, eu morro. Se eu fico parado, eu morro. Fica parado de mim, cara. Nossa, mano. Os caras estão renascendo só longe de mim, velho. Não! Valeu, Johnny! Eu tô esperando, velho. Ô, louco, Edu! Valeu, Luquinha! Mano, incorporei! Caramba, velho! Incorporei! Nossa, mata a minha, moleque. Meu Deus, velho. Não, regerou. Mano, essa não é um lixo. Você acha que a sua é um lixo? Mano, essa arma é muito ruim, velho. Ô, dá bem que o Luquinha é ruim. Dá bem que o Luquinha é ruim, mano. Essa arma minha é horrível também, velho. Valeu, Leco! Não é possível. Não é possível. Falta... É um peido pra matar e eu morro. Você travou isso? Ué? Travou, Lucas. Não, você travou agora. Valeu, Luquinha! Obrigado! Não! Não! Eu te voltei, Johnny! Obrigado, Edu! Olha o Luquinha que já... Fuzilou. Olha o quê? Você tá sacanagem. Não! Matei um pelo menos dali. Ô, roubaram minha kill, velho. Ô, Edu roubou. Vai, Lec. Mata aí. Meu Deus, achei que ia morrer, velho. Eu também achei. E morri. Você tinha dado 80, não sei, já, Edu. Não, mano. Eu tô com aquela sniper, velho. Então, tipo assim, tem um desconto. Então, por isso mesmo. Falei, só falta eu morrer. Você não tinha tirado 80. Valeu, Luquinha. Nossa, quase que eu acerto o Johnny, velho! Nossa, que pena, né, Edu? Vai, Leco! Mano, maior treta ali, velho. Nossa, eu quase acertei o Lucas, mano! Como assim? Eu não sei, então. E aí, Luquinha? Tranquilo, mano? Tenha. Volta aqui, rapaz aí. Tô orcando. Sai, Leco. Você vai matar a Carol só porque a Carol é café com leite? Não, eu tava fugindo mesmo, porque eu já tinha tomado tiro. Ahn! Não, a Carol é costinha, hein? Ela é café com leite, mas ela pensou... Nossa senhora! Tu chegou chegando, Leco. Então, velho. Nossa, não deu, mano. Não, mano, Leco. Na moral, velho. Na moral. Ele roubou? Roubei. Roubou, né, velho? Valeu. Valeu, Vitória. É minha segunda. É nóis. É nóis. Quer próxima? Quer próxima? Quer outra? Quer outra? Fechou, então. Outras. Nossa, eu matei uma pessoa. Que dó, mano. Eu tirei vida de vários, então tá bom. Você contribuiu, Carol. Mano, eu dei um HS no Johnny, ele me deu uma fuzilou depois. Tá de sacanagem, né, Donny? Eu que discaro aqui, né, moleque? Você tá achando mesmo que você vai conseguir alguma coisa com essa arminha sua cocôzenta? Você tá com ela agora, você tá ligado? O Lucas escondido no matinho, velho. Caramba, velho! Não, eu te matei, velho! Valeu, Carol! A Carol apareceu no momento certo, velho. Olha isso, velho. Não sei nem se tá vindo a bala. É o leco. Oh, adora a Carol, mano. Adora a Carol. Oi, Edu. Você tá indo no lugar certinho, que eu vou até pro outro lado agora. Meu Deus, nasceu na minha frente! A Carol! Gente, agora ferrou, mano. Eu desenganei aqui, ó. Desenganei. Ah, disse bem que o Johnny também tá. Carol. Ah, você tá com 30 pontos, né, cara? Matei o Lucas! Mano, o nome é Kill, velho. Carol, vem aqui. Eu quero conversar com você. Não. Não vai, não, Carol. Ah, o Edu, o nome é Kill, velho! Não tava esquecendo o seu nome? Ah, tá de sacanagem, mano. Ah, mano, olha isso! Não, o Edu tá de Hacks, velho. Vem, Carol! Não, sabe é que eu tenho que fugir de todo mundo, eu acho, porque... Nossa, não dá, mano! Ah, velho... Enfim, velho, meu Deus! Valeu, Carol! Nossa Senhora, não tem... Eu tô encontrando a Carol direto, agora eu tô entendendo como que os caras tá ficando com ponto alto, a Carol acaba com um leite total, velho! Nossa, hein, mano! Ai, que medo, velho! Vou ficar triste. Ah, que medo aqui, velho! Ai, tá demorando pra carregar! Mano, eu tô nascendo longe toda hora! O Luke ainda roubou o bolo aqui! Ah, mas deu o que... Não! Você nasce longe, e eu que quando eu nasço todo mundo tinha que ficar perto só pra me matar. Não, 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 não! Obrigado! Ah, brigadão aí, né? Pô, eu tava concentrado aqui, Carol, eu não tava escutando o que você tava falando, você falou comigo? Pode vir aqui mais perto e falar, por favor? Nossa, tô sendo estrupiada! Atirei em alguém! Nossa, que delícia! Que susto aí! Que delícia! Não é possível, velho, não é possível! Não é possível! Foi possível, Leco! Matei você! É, Luquinha! Ai, talvez não! Eita! Que que é esse aqui, ó? Nossa, eu tô de pistola! Eu pensei que era aquela lá que dava só um tiro, sabe? Você viu que eu só dei um tiro? Ah, não é possível, velho! Ah, Leco! Leco, para de chorar, cara! Tá feio já! Mano, tem a terceira vez em seguida que roubam minha kill, velho! Foi eu das três! Ah não, Johnny! Agora eu vou focar você! Ai! Você conseguiu matar ele, né? Porque eu tô aqui pra me matá-lo! Não, é sério! Tá ligado que eu tô deixando, né? Pra você me matar assim, de leve! Ai! Nossa, Carol, pulou na explosão! Olha, Leco! Mano, eu acho que eu tô em último! Ah, não! Não tô ainda! Não! Calma! Tanto que eu vou morrer, eu vou matar você! Não! Valeu, Edu! Oh, mano! Você é muito pilantra, velho! Você é muito pilantra, Johnny! Mano! Olha isso, velho! Sou nada de matei, Lucas! Mano, essa partida tá negação, velho! Valeu, Carol! Valeu, eu quase não te matei! Quase mesmo! Tá com medo, Leco! O cara dá um tiro em mim e vai 90 de dano! Ah, tá com arco também! O Leco tá de sniper! Certeza, gente, que ele tá correndo! Nossa Senhora! Ele tá correndo atrás de mim! Não foi? Foi o Leco que matou? Foi! Como assim? Nossa, ele matou você e eu! Ô, Luke, você não devia estar tirado em mim! Ai, mano! Olha o Leco! Até que enfim consegui desencantar aquelas armas, velho! Cê é louco! Tava preso, hein, Fih! Ah, não! Brigado! Brigado, Carol! Oh, só falta um tiro! Só falta um tiro! Um tirinho aqui, ó! Vem aqui, Johnny! Vem! Não, não, não! Vou morrer! Não, gente! Matou o Edu aí! Fugi! Matei, Lucas! Não, moleque! Eu te odeio! Ah, sai fora, rapaz! Valeu, Carol! Brigado! Ai! Nossa! Não, deixa o Edu ganhar a galera e tá faltando um ponto pra ele, velho! Mano, como que o Leco me acertou no ar, velho? Não, como assim, mano? Como assim, velho? Ah, não! Ô, louco! O computador do Leco tá mais rápido que aqui, velho, porque... Peraí, Leco! Peraí, Leco! O Edu tá aqui! Vai fazer time agora? A Carol lá na frente, ó. Oi, Carol! Deixa eu matar o Lucas primeiro! Tá! Matou? Matou! Não morre, Edu, velho! Não morre, velho! O Leco foi lá bem na hora! Nossa, mano! Os caras estão de vacação! Comprei! Comprei a dívida, rapaz! Cê ainda não matou ninguém? Não! Só falta uma aqui, Luquinha! Não! Não, 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 não! Quase! Pega o Leco aí, alguém! Vem aqui! Vem aqui, Johnny! Socorro, Leco! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! É a última pra vocês se redimirem, hein, gente! Ganhar de mim, por favor! Ah, mas deu uma arrancada agora, hein, fi! Deu, deu! 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 Cagada não, Johnny! Aqui é profissionalismo! Porque o Johnny só levou duas! Ai, ai! Profissionalismo aqui! Ai, ai! Oi, Edu! Oi! Pode se esconder? Ô, louco! Chama pro fight! Tá se escondendo mesmo! Então, o Edu tá jogando na crocodilagem? Tá! Tá de camper ali no cantinho! Tá! Tá! Tá com hacker alguma coisa aí! Nossa, mano, o Leco tá de hacker mesmo, tá de hacker mesmo, se pilantra! Tá de hacker mesmo! Nossa senhora, nasceu na minha frente, que susto! Isso se chama Aleco, Karma Bitch! Mano, que susto que tomei! Ah mano, não correi, não sei da segunda arma! Nossa, se a segunda arma é uma tosta, hein? Ah, não tem nem como competir de frente essas duas armas, né? Uou! Uou! Tão vindo só com os caras brabos! Nossa, ferrou! Caral, não! Nossa, não deu, velho, não deu. Eu ia virar ali, ia matar o Leco. Próximo game que a gente fizer, todo mundo vai de cacaxe, igual a Karol. Porque daí ninguém vai saber, todo mundo vai pensar com a Karol. É o que é mesmo, é o que é mesmo. Eu sou humilde. Caral, Edu, até de cacaxe, Karol! Eu vi o Edu na crocodilagem com a Karol, velho. Eu vi o Edu na crocodilagem com a Karol, velho. A Karol tirou nas costas dela. Ai, velho. Mano ferrou. Todo mundo vai matar o Edu. Vem, vem. Todo mundo vai matar o Edu. Vem! Cadê você? E se todo mundo não morresse ali, o ego dele vai ficar enxadão, né? É. Faz isso não. Obrigado aí, Leco. Obrigado, Johnny. Alguém matou você depois, Johnny. Nossa, mano. Nossa, valeu, Edu. Agora o meu aqui, o Edu, velho. Nossa, eu queria ir no lugar e não conseguia sair. Valeu, Lucas. Ô, Lucas, Edu. Que que é isso? Chama tiros. Ah, era pump, velho. Ah, mas o Edu não morre, velho. Cara, ele deu um tiro só em mim. Eu tava com a vida full. Mano, Lucas. Ó, mas o Leco também. Nossa, olha o Leco. Ah, mano. O Johnny me acertou. Ai, não. Chiquinho. Valeu, Leco. Eu não vi nem onde veio o tiro, velho. Nossa senhora. O Luquinha cagou agora em mim. Ah, não. Foi o Johnny, foi atrás. Eu achei, eu falei assim, não tá normal isso. Mas ele roubou meia kill. Cê viu, Edu. Ah, mano, deu 84 no Johnny, velho. Era só peidar nele. Mano, Johnny! Cês roubaram! Johnny! Ah! Ah! Não! Eu vazei! Vem aqui, Johnny! Oi, Edu! Ai! Calma! Eu fiquei preso ali na corda, velho. Ih! Eu fui preso ali na corda. Ah, não. Mataram a Carol, mano. Era minha kill. Nossa senhora! Que susto! Ah, não. Carol! Não! 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 Não pode com a parada. Ô, Carol, tem que mexer o W toda hora, tá ligado? Essa é a dica. Espaço, pula. É, mas certado. O Edu já tá na última arma aí. Cuidado, cuidado! Eita! O Edu já tá na última arma aí. Ele já tá na última arma, pilantra, velho. Caramba! Tô mal, cara. Ô, louco, de novo. Que isso? Tá debaixando aí? Pra lá, mano, eu dei 5. O Lucas deu 10 assistência, velho. O Lucas arrancou a vida dos outros. Tchau, tchau.